Bom dia, hoje sim, volta aos treinos, pedal de barco de estrada, Z2 e Z3 Vamos ver se a gente encontra alguém na pista aí pra pegar a carona Vamos que vai! Woohoo! Bom, vambora né, voltar a treinar, hoje sim é treino, Z2 e Z3 É uma forma de começar a pegar ritmo e aí durante a semana a gente deve fazer algumas trilhas e alguns intervalados Final do mês tem prova, vamos voltar na melhor fase, mas o importante é ter um pouquinho de descanso E agora vamos ver como é que o corpo recupera, pode ser que recupere rápido, que eu ande bem Contramão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí tive que fazer umas retomadas. Tchau. Mais um homem. Tchau. Já estou em 4.6. A gente empolga e acaba apertando, torcendo o cabo. Tchau. 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 Do 2.0 Até o 3.9 Zona 2 e zona 3 Na subida É natural a gente fazer mais força E extrapolar essa zona Isso vai acontecer algumas vezes Só não pode virar rotina Mas vai acontecer E na descida Principalmente as mais íngremes Às vezes falta marcha Pra gente manter a força Mas é importante que tente Não pare de pedalar Outra coisa muito importante É que esses números são individuais Não adianta você Se comparar com seu amigo E tal porque A forma que ele emprega a força Pode ser diferente da sua A frequência cardíaca dele pode ser diferente Principalmente em relação à idade E tem a relação Peso potência também Então se você é um atleta mais leve Possivelmente você vai imprimir Menos força bruta Mas a sua relação peso potência Às vezes pode ser maior Do que um cara fortão Por exemplo Por exemplo Por exemplo E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal